Mas como que foi essa parada? A Parmalat chegou pro Palmeiras e falou que era patrocinar vocês, toma aqui um caminhão de dinheiro, monta um time. Como que foi? Eu sempre tinha curiosidade de saber essa parada do Parmalat. Ah, na verdade os caras, eles eram investimento, né cara? Investimento, porque assim, todos os jogadores que eles compravam, tipo assim, eu tava lá no Guarani. Ah, de aumento arrebentando, traz pra cá. Aí tava o Júnior, lateral esquerdo lá no Vitória, traz pra cá. Todo mundo tava bem, bem pra esse time. É, eles compravam, mas o objetivo já era claro, era comprar, ficar aqui um aninho, dois arrebentando e ir à Europa. E foi o que eles fizeram, venderam todo mundo, era um business, né cara? Os caras estavam fazendo o negócio. Eles compravam aqui o jogador no Brasil, levavam o Palmeiras e assim, já tinha o contato na época com o Parma, né? Outros foram, eu fui vendido pra Espanha, o Luizão pra Espanha, mas o Júnior foi pro Parma, o Alex foi pro Parma. Já tinha meio que uma parceria com o Parma. Já tinha uma parceria, exatamente. Caramba, mano, mas eu fico imaginando, isso aí é bem inteligente, é bem inteligente. Mas tem time que às vezes não funciona quando você traz os melhores. Às vezes você traz os melhores e não encaixa. E esse Palmeiras, ele foi um... Pô, a gente falou aqui outro dia dos Galáticos, pô, só cara foda, só cara fera. Não encaixou. Mas qual que era a diferença desse Palmeiras aí? Vocês eram bem companheiros, assim? É, exatamente. Isso que eu ia falar, cara. Quando, pô, você se dá bem, não tem vaidade, pô, muito fera junto é foda, né? Porque... O ego. Quem quer fazer gol, só um... E com a gente, nesse time do Palmeiras não tinha nada disso, cara. Era todo mundo parceiro, parceiro. Não tinha vaidade. O cara que metia gol, pô, Rivaldo, Luizão, metia um gol pra caramba. Pô, mas também nem precisava, né? No Campeonato Paulista, o Luizão fez 21, o Rivaldo fez 18, eu fiz 15, o Mille fez 15. Nossa, mano. Então foi assim o quarteto. Então nem precisava ter essa vaidade. Caramba. Mano, muito gol todo mundo. Não, hoje 15 não faz nem o artilheiro, né? Não faz. Não faz. Nem o artilheiro do campeonato faz 15. Às vezes um time não faz 15. Não, tô falando sério? Com certeza. Não, o campeonato tá acabando aí. E tudo bem que o brasileiro também a dificuldade é maior que o paulista, enfim. Mas o Hulk tá com 12 gols, né? Artilheiro do campeonato. E tá faltando, por quê? Sei lá, 7 jogos. Poucos jogos. Tá faltando pouquinhos jogos. Inclusive ontem o Coríntios tomou 3, né? É. Da hora. O Renato Augusto não é sem travante. Não sei o que tá acontecendo, mano. O quê? Vai cornetar? Eu só faço isso na minha vida. Eu não vou falar nada, que aqui eu não tô pra comentar. Deixa o meu, ficou calado. Não sei, mano. Não sei. Não, mas assim... Silvinho, ó. Já que tu tá falando no assunto, assim, eu joguei nessa posição que o Renato joga, né? Tudo bem que de repente o Renato tá lá cumprindo a função, mas é complicado. Pra quem é meio campo jogar de centro, avante, jogar de costas... Isso que eu ia falar. Quem joga de frente pra jogar de costas é totalmente diferente, né? É complicado, é complicado. Eu, assim, já me colocaram nessa função e... Rendeu? Não, não consegui me adaptar, não. Primeiro que eu já não queria, mas o treinador pediu. Vai lá, faz que vai conseguir dar o mais pra frente. Não dá. Tem que ser só se for solto. Mas com o 9 ali, com a referência. Dá até pra jogar na frente, mas não de 9 ali como centroavante. Ó, a gente vai continuar falando da sua carreira, mas você falou uma parada que hoje você brinca, não quer conectar, etc. Como que é pra você, na sua cabeça, essa parada de você ser um jogador e comentar sobre os jogadores? Você toma um cuidado, porque eu já vi jogadores putos com jogadores que viraram comentaristas. E aí você fala, você esqueceu que você era jogador, filho da puta, agora tá conectando nós, caralho. E etc. Eu acho que isso é um pouco complicado pro jogador que vira comentarista. Ele tem que ter um tato ali, tem que ter um bom senso, né? Claro, cara, assim, na minha cabeça isso é muito simples. É muito simples. É comentar o que o cara tá fazendo dentro de campo, entendeu? Assim, e respeitar a profissão que você foi, entendeu? Assim, você sabe das dificuldades, né, do que é jogar. Às vezes tu entra na cara do gol, a bola dá uma quicada, ninguém tá vendo que ela quicou. Ela pega na tua canela, vai fora, aí tu vai falar, comentando, pô, o cara é uma merda. Não é assim. Mas assim, pô, ele ali a bola quicou. E quando a bola não quicou e ele perdeu, finalizou errado, perdeu o gol. Então, você é comentar a parte do jogo, a parte técnica do jogo. Agora, quando o cara começa, ah, porque ele não jogou bem, porque ele tá brigado com a mulher, entrar na... Ah, é porque a vida... essas paradas aí, eu... Você tá falando aí das quatro linhas, né? Eu discordo completamente, porque assim, quando eu jogava, se o cara chegava... Qualquer um, ex-jogador, não foi jogador, o cara da imprensa... Pô, Djalminha jogou mal, não foi bem, porra, berrou o passe pra caramba, beleza, cara. Tu sabe que errou, tu também tem que aceitar a crítica. Agora, você quando começa a ultrapassar, principalmente quem foi jogador de futebol, que sabe da dificuldade que é, aí tem uns caras assim que eu acho meio que falta de respeito, mas cada um na sua linha. Eu não sigo essa linha, eu tenho respeito, eu comento o que acontece ali no campo e acabou. E acho que o jogador não vai ficar chateado dessa forma. Mesmo se eu falar assim, ele foi muito mal, de repente a derrota aconteceu porque ele falhou. Senão, isso aí o cara tem que aceitar, porque acontece, um dia a gente vai mal. Mas se não aceitar, ok, mas não pode faltar o respeito. Mas nunca chegou um jogador que você falou, ô, porra, velho, que você falou de mim lá, você quebrou, hein? Não, não. Primeiro que eu, pô, não dou muito essas confianças, mas... Mas também não sou desse tipo, assim, de meter o pau sem ser esportivamente. Se for esportivamente, eu acho que é normal, porque eu tô ali também trabalhando e eu tenho que falar o que tá acontecendo. Eu não posso, pô, é um amigo meu, eu vou falar, não, pô, ele jogou bem, se ele jogou mal, aí não dá. Tá mentindo. Que aí eu tô me prejudicando no meu trabalho, que hoje é outro. E como que foi pra você começar a comentar isso? Como foi o convite? Você já... E você, quando parou, você tinha pensado nisso? Ou veio do nada e você começou? Não, assim, foi do nada mesmo, convite. Quando eu parei de jogar, eu comecei com showball, que eu tinha um showball que, pô... Nossa, eu assistia aquilo ali, era muito louco. Pô, me amarrava, assim, o showball é nosso, né? Não é só meu. Criamos essa modalidade. E aí, o showball tava rolando, o pessoal da Band, o Dudu Maiane lá, me chamaram pra fazer um teste. Não, me chamaram pro programa, pra participar do programa. Eu participei do programa, quando acabou, ele falou, pô, podemos conversar contigo? Aí, conversamos e tal, e pô, a gente tá querendo que tu entre no jogo aberto, que o Denilson faz com a Renata. Renata, sim. Eles queriam criar um jogo aberto igual no Rio. Queriam ou não? Criaram. Aí, eu participava, eu fiz o jogo aberto, que era só Rio. E quem fazia isso? Eu, Pedrinho e a Larissa Hertal. Aí, me convidaram, fiz lá os testes, o piloto e tal. Aí, foi aprovado, aí fui contratado, aí trabalhei na Band, foi onde eu comecei. Aí, fiquei lá dois anos, dois anos e pouco. E aí, quando saí da Band, veio o convite da ESPN. Também a mesma coisa, fui convidado pro resenha, participei do programa. Quando terminou o programa, eles conversaram, pô, não quer ser fixo do programa, pô, pô, pô. Mas você chegou a estudar, porque, tipo, se preparar, porque é um ramo diferente, né? Você chegou, tipo assim, pô, tem que me preparar, pô, atrás de fazer tal coisa. Ou não, você já tava, tipo, adaptado com a parada? Cara... Não tinha vergonha, tal. Não, assim, no início foi um pouco complicado, porque o programa da Band era ao vivo, né? Então, ao vivo, pô, não pode vacilar. A pressão, né? A pressão. Mas, tipo assim, a gente já tá acostumado, dá entrevista com as câmeras, não fica nervoso com isso. Não é nada muito novo, né? Não, a entrevista e tal é uma coisa, mas ali tu, pô, programa um ponto, uma pauta, pô, tem que falar disso, daquilo, mas aí tu vai, assim, se adaptando, vai... E é do teu meio, né, cara? É do teu metido. Falar de futebol, pô, não é complicado. Fez a vida inteira, né? Pô, jogar é muito mais difícil. Sério? Pô, muito mais.